Música Salve galera, tô com o Clans Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Finalmente saiu aí a atualização, mano, e pelo que eu vi aí, tá mano Tá interessante e muitas novidades mesmo, certo? Então já gostaria de deixar o likezão para fortalecer e tá mandando aí, ó Novidades da versão ponto 20, hein Último estágio da feira, último estágio, a feira está de volta, hein O Eden está esperando por você na grande inauguração Tente sobreviver ao labirinto, enfrente mercenários na arena ou jogue zumbi-ball E você receberá uma recompensa especial por ajudar o Eden Um ataque de combustível, né? Um ataque de combustível Chega de galões e garrafas cheias de gasolina Eita nois, galera, olha isso, velho Encontros em locais de recursos Agora é mais divertido procurar recursos na mata de pinheiros Ou nas paredes de calcário, tá? Lá você pode encontrar um bando de invasores Escavar tesouros perdidos ou se deparar com zelotes religiosos Nunca se sabe o que pode acontecer por aquelas bandas Beleza, galera? Eita, olha esse negócio aqui, ó Tá? E o de localização no mapa global Veja o quanto ficou conveniente agora Você pode ver mais recursos Você pode encontrar no local, tá? Além disso, agora você pode atualizar o local das rações Não quer esperar sua casa mata Ou fazenda preferida para atualizar Faça isso em um clique Ah, galera Dá o tempo aí Que o bunker, por exemplo, ele demora dois dias aí, né? Cara, minha câmera parece que tá um pouco lenta, mano Tá demorando dois dias aí pra carregar Pra atualizar Você faz esse procedimento e ele atualiza na hora, né, galera? Eita nois, olha isso aqui, ó Outros A restauração de energia no mapa global mudou A partir de agora requer rações Hum... Agora o... Eita nois Não vai usar mais propaganda, tá, galera? Agora vai usar ração Nossa, velho É, agora o fuzileiro pode trocar seus excedentes de cupons Por reputação na casa mata alfa, hein? Olha isso daí, hein, galera? O nível de status VIP e o cronômetro prestígio Agora são exibidos na loja, né? Legal Agora é possível repintar motos e caixotes Em casa com recurso dos depósitos por perto Beleza É, o número de itens, exceto os locais Mudou Né, que itens Os efeitos visuais das explosões melhoraram, hein, ó E muitos bugs foram corrigidos Inclusive o que é fazer os caixotes exibirem seus status incorretamente no minimapa, né, galera? Caraca, velho Muitos bugs foram corrigidos Hum... Tomara que nenhum desses que a gente utiliza os secretos, né, que requer aí... É, 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 é... O bug do faro infinito, né, velho? Agora vamos lá, então... É, ó, a tela mudou, tá? A tela de carregamento, galera Olha que bonito ficou, né? Ó, agora tem ali novos recursos aí, mano Bem legal, ficou mesmo, né? Beleza Vamos esperar carregar aqui agora o jogo Agora sim o mapa carregou, tá, galera? Ó, as rações agora aparecem aqui Opa Ah, não, não, não O que que é isso? Opa Tá Ah, pra atualizar Ainda continua o tempo aqui pra subir a energia, né, galera? É, porém pra atualizar agora não é mais com moedas, né? Agora é com ração É, assistente de voo As missões aqui normais É, vamos dar uma olhadinha aqui Nessa parte Aqui eu tô na conta do zero, tá, galera? 60, por que que eu vou testar? Ó, e vai, vai ser a atualização Ó, a feira de Forlon Eita, nós Olha aí, galera Tanque de combustível Com porta 3 mil de gasolina Você pode abastecer A qualquer momento Eita Ai, caraca, galera Olha como é que vai funcionar isso daqui Mano, só quero ver como é que Ó, primeiro Nossa Primeiro vai vir isso Depois vai vir a caixa de eletrônicos, tá? Prepara o bolso Prepara o bolso Que eu ainda vou pegar essa, tá? Eu ainda vou pegar essa na feira Eu não sei como é que vai ser, né? Mas prepara o bolso, né, galera? Eu quero muito dinheiro Que fiá É agora É agora É agora É agora que eu vou ganhar dinheiro Eu vou colocar isso daqui pra Nossa Vai gastar lação Muita lação Muito dinheiro Moeda Ai, vai da hora, né? Não sei Ó É Isso aqui Não sei onde é que vai ficar Provavelmente na base Então a gente vai colocar Por isso que tem os galões agora, né? A gente pega os galões Abastece isso daqui de gasolina Deixa ela paradinho Quando a gente quiser o combustível Olha aí a gente vai lá Será que vai dar pra utilizar os galões? Então Não vai dar pra utilizar as garrafas de água Ou vai dar pra utilizar também, né? Caraca Vai ser sinistro isso daqui, hein? Galera Restaura a feira Troca o bolso por recompensas Mais importante Tá 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 legal Beleza? E aqui os eventos normais, né, galera? Quarta temporada 45 É Premium mudou o valor? Não Não mudou não Tá Tá o mesmo valor aqui, ó É Um veloja Tá As caixas aqui Por enquanto tá normal Beleza? Por enquanto tá tudo normal Isso daqui, galera Certo? Olha isso daí, ó Por enquanto tudo normal Bom Beleza? Agora deixa eu colocar Vamos ver aqui as atualizações Ah Olha isso Beleza Mas como é que funciona? Olha isso aqui, ó É 15 rações, tá? Ó, ó As possíveis farms Aqui é bem difícil De pegar C4, né? 15 rações, galera É pra Você atualizar aqui E pegar esses itens Ter a chance, né? Possíveis recompensas aí Usando 15 rações no bunker Andando com o personagem Tá Dirigindo Olha aí, galera Dirigindo Tá É Isso daqui As atualizações restantes 40 Isso aqui é pra atualizar o tempo No mapa Né, galera? Eu não tenho ração Eu tenho 20 rações Ali Ali eu não tenho ração nenhuma Eu tenho 20, tá? Beleza, galera? Aqui Naquela hora eu apertei com mais Tem que tomar cuidado Isso daqui Eu não sei se vai ter aquela Confirmação, tá? Ó Pode ver É isso mesmo, tá, galera? É pra atualizar o local Quem vai usar isso, mano? Só que tem muita ração, né? Olha isso daqui, ó Os possíveis itens É, não Mas não dá pra utilizar aqui A... Não dá pra utilizar a ração aqui Né, galera? Entendeu? Dá pra utilizar a ração aqui Pra atualizar o mapa, tá? São duas vezes aí por dia Né, atualizações restantes Tá, galera? Falta 6 horas Aqui falta 2 dias Ó 40 rações Tá, galera? Esses locais aqui Agora eu não sei 8 rações Eu não sei se é por conta do tempo Aqui do mapa Tá? Vamos ver isso daqui Ó Essa daqui não dá pra atualizar Tá? Então é isso mesmo, tá? Beleza, galera? Olha isso daí, ó Então pra gente poder estar atualizando isso daqui Ele tá com o tempo, né? No mapa aí Deixa eu fechar essa parte aqui, galera Tem uma outra aqui que tá com o tempo 3 horas Ó, isso aqui já tá 3 rações É isso mesmo, tá? Pra você acelerar o tempo Por exemplo, tá faltando 3 horas aqui pra resetar Aí você usa 3 de ração, né? E olha aqui os possíveis itens aqui, galera Utilizando o auto-farm Aqui com a... A... A ração, né? Beleza? A moedinha ali, beleza? Agora vamos lá no bunker, galera É... Passar nas... Ó, dá pra gente trocar Agora teve mudanças lá no bunker Vamos passar lá primeiro No aceitamento aqui Acho que não teve nada, né? Deixa eu entrar no aceitamento aqui pra ver Tá, galera? Certo? Então ali no aceitamento Aparentemente não mudou nada Tá, galera? Então vamos utilizar aqui, ó Agora ficou melhor assim, né? Dirigir Ficou bem mais bonito, né? Certo? Vamos colocar aqui agora Tá? Eu vi aqui no grupo aqui Que eu tô gravando o vídeo, galera E eu tô acompanhando o grupo Tem o link na descrição, tá? Beleza? É... O Grande Jota mandou aqui, tá? Os prints aqui no... Ó, aqui no bunker Tá? Eu já tava vendo Eu já queria vir aqui no bunker Vamos lá, tá? E eu acabei de ver aqui também Que eles falaram a mesma coisa aqui Então parece que vai ser isso mesmo, tá? Sobre o armazenamento ali, ó Tô vendo ali, ó, tá? Mas ele tá na descrição também, né, galera? Vamos entrar aqui pra gente poder tá vendo Se teve alguma mudança Aqui não teve nada O corpo bom permanece, tá, galera? Vamos pilar Certo? Chegamos aqui, mano Agora se fenomenal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui Ó, vamos ver o que mudou Aqui não mudou nada, né? Recompensas Aqui tá o especialista de esquete Ah, é esse carinha aqui do lado Jordan, será? Olha aí, galera Ainda continuam as mesmas Nossa, tá? Olha aí, ó Então são quantos bilhetes aí, mais ou menos Pra gente poder tá conseguindo É... Colocar esse aqui Bilhete verde Bilhete amarelo Não tem nenhum aqui pra testar Não vou jogar bilhete vermelho aqui, não Deixa eu descer aqui, galera Nossa, agora dá pra farmar Pra... Invasão Aquelas invasões cheias de bilhete amarelo Eita Pega, doidoiro, o negócio Vai ser insano, tá? Beleza? Deixa eu pegar uns aqui embaixo Certo, galera Voltamos aqui Eu peguei uma certa quantidade de bilhetes aí É... Vamos ver quantos Vai ser necessário aí Pra gente poder tá utilizando, tá? É... Vou jogar 50 bilhetes verdes aqui Tá? Ó 50 bilhetes verdes Verdes Nem... Nem custou, né? Ó 100 bilhetes verdes Tá? 150 bilhetes verdes Beleza? E 200 bilhetes verdes Galera 200 bilhetes verdes Não foi Vamos jogar É... É... 25 bilhetes amarelos Galera Olha aí, ó Eita Pega, mano Tá, ó Tá vendo o comecinho? Vamos ver agora Ó É... Você viu? Gastei 200 Vai mais ou menos Ó, 200 É... Pelo que vi ali, mano Vai uns 400 bilhetes verdes aí Mais ou menos, né? Pelo que eu pude analisar Ó, bilhete amarelo Galera Bilhete amarelo é sucesso Porque a gente pega muito invadão, tá? Ó Ó Beleza, galera 100... Deixa eu jogar esse aqui agora Tá? Então esse daqui Deixa eu dividir Como se eu tivesse jogado 150 bilhetes Então os 150 bilhetes aí, galera Amarelo A gente pega outro disquete, tá? Certo? Vamos ver aqui esses 48 bilhetes vermelhos aqui Se eles vão dar alguma diferença, tá? Não compensa mesmo, tá? Beleza? Poder estar utilizando isso daqui Agora o que eu vou testar aqui Vai ser a colagem de pasta, tá? Galera Nossa, eu gasto 48 bilhetes vermelhos Se não eu devia ter funcionando a colagem de pasta Vamos lá Galera Então colei pasta normalmente Tá funcionando, tá? É... Vou gravar mais alguns conteúdos aqui Por enquanto Eu vou ficando por aqui Vou trazer esse vídeo pra vocês aí Que eu tinha outro vídeo pra trazer antes, tá? Então acabou vindo uma novidade aí Muito boa, por sinal Certo? Já deixa o seu likezão Não vai embora com o seu likezão não, tá? Galera E se inscreva Marca as notificações aí Assim que eu trazer vídeo novo aí Com essas novidades aí Vou dar uma explorada É ter os novos mapas aí também, tá? Vou ver se tem alguma coisa Alguma coisa de novo aí E eu trago no próximo vídeo aí Para vocês Beleza? Um grande abraço E fui!